Uma alegria hoje estarmos aqui em mais um podcast do Corregedoria Descomplica. E nesse episódio a gente conta aqui a honra, uma honra estarmos aqui com a doutora Ana Vila Nova, que é membro do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal. Então, era um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Então, imagino que a nossa reunião vai ser muito produtiva, né, Dileni? Obrigada pelo convite, né? Imagina, é uma honra nossa. Isso, então, enfim, só agradecer mesmo a sua participação aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha uma excelente conversa aí daqui pra frente, né? Ok, estou à disposição. Vamos lá, né, Vila? Com duas perguntas. Bom, então, assim, eu queria ouvir um pouco, né? Então, a gente vai começar essa entrevista. Eu sempre quero saber um pouco, assim, dos nossos convidados aqui. Falar um pouco da sua história, de como que você... Sobre a sua trajetória, né, assim, nessa questão, né, que envolve a mediação de conflitos, que envolve a violência laboral. Enfim, você contar pra gente mesmo um pouquinho, né, da sua experiência. Eu acho que tudo começa a partir de nós, né? Começa a partir de mim, na minha trajetória. Eu fui uma adolescente, quando criança eu era muito tímida. Extremamente tímida. Então, eu passava por situações muito constrangedoras. Mas, naquele tempo, não se falava em bullying. Não se falava. Mas eu vivia tudo aquilo. Sempre aos final das aulas, e calada eu estava, calada eu permanecia. E não contava em casa também. Eram muitos filhos, eu não contava, mas aquilo doía profundamente em mim. Ia criando também, por outro lado, uma vontade imensa de superar. Aí tá, quando eu fui fazendo 15 anos, por aí, eu comecei a ficar diferente. Aí eu escolhi fazer serviço social, né, na Universidade Gratuita de Fortaleza, e psicologia. Eu passei pra serviço social e psicologia, e só não concluí a psicologia. Mas concluí o serviço social. E o serviço social me trouxe toda essa questão de consolidação de direitos. Sabe? De olhar as minorias, de olhar aquelas pessoas que sofrem discriminação. Como é que eu poderia ser um agente de transformação. E depois a jornada seguiu. Então, assim, quando eu entrei na Câmara Legislativa, meu sonho era fazer o concurso da Câmara. Então, eu esperei, né? Primeiro, vim pra Brasília pra fazer a pós-graduação com Vicente Paulo Faleiros, que era na perspectiva de políticas sociais. E fiz o concurso da Câmara e fui lotada na área de gestão com pessoas. Olha só, parece até que foi desenhado, né? É. Saí da Fundação Sócio pra lá, no último dia do estágio de probatório, eu brinquei com meus colegas e disse, estou indo. Ela disse, pra onde? Indo embora, porque agora eu estou a pouco sacando. Quando terminou o estágio de probatório, eu pedi desligamento pra estar pro concurso. Então, quando eu entrei na Câmara, o setor de assistência social já existia. Então, existiam o quê? As conversas mediadas. Relacionamentos sócio-profissionais entre gestores e servidores, servidores entre si, com muito conflito. Isso no ano de 95. Quer dizer, já vai... Entendi. É, eu estou lotada no setor de assistência social há 29 anos. E já era um núcleo ou não? Não. Aí a gente participou de um congresso da qualidade de vida no trabalho e a temática principal era a questão da violência no trabalho e as doenças, os adoecimentos, a partir desse laboral que estava com muita dificuldade, com muita insatisfação, principalmente com muita violência pontual de comunicação. Então, nossa equipe começou a estudar o fenômeno. Começou a estudar, nós estudávamos. Toda sexta-feira tinha reunião, antes de formar o núcleo. Aí levamos para a Câmara a Magnólia, que é da UNB, levamos o Daniel Seidro, levamos várias referências nessa área de assédio moral e violência no trabalho. Quando foi em 2000... Acadêmico. Acadêmico, da UNB. Quando foi em 2006, nós conseguimos, no momento até de contexto da própria Câmara Legislativa, passar o NEAVJ, a proposta de criação do núcleo de estudos e ações sobre violência. E a sua equipe mesmo, que fez, então, de estudos, que fez a proposta do núcleo. Aí foi aprovado pelo primeiro secretário, né? Nós fomos ligados à primeira secretaria. Então, o deputado da primeira secretaria publicou. E aí já foi um ganho, porque já houve o quê? A visibilidade. Dá nomes àquelas violências que aconteciam. Vocês começaram com um grupo de estudos. Desse grupo de estudos surge uma proposta de criação do núcleo. Exatamente. E aí uma normativa, imagino. Uma normativa criada por... A gente escreveu e tudo e foi publicada. Então, assim, o trabalho das conversas mediadas já existiu. O trabalho já existia. Mas quando foi publicada, ganhou força. Porque aí a gente participava de audiência pública, a gente fazia pôlderes, a gente fez de tudo. Usava a intranet. Então, faziam muitas campanhas. Então, é importante falar do fenômeno. É importante romper com o silêncio. É importante dar nome a certas brincadeiras, a certas atitudes que acontecem na organização. E como é que vocês, vamos dizer assim, trouxeram os servidores da Câmara para esse debate? Quais foram as ações que, ainda no grupo de trabalho, ou mesmo no núcleo, já depois de formalizado, que vocês fizeram? Quais as ações para engajar as pessoas para esse debate? Conscientizar. É, para conscientizar. Nós colocávamos os cartazes no pancão inteiro. Então, a gente fez todo um trabalho de conscientização. De comunicação mesmo. Aí, teve uma audiência pública. Aí, trouxemos, na época, um playback, que era até da Valéria Brito, que é uma psicodramatista, com o tema violência no trabalho. E o auditório ficou cheio. E era algo, assim, muito novo, no sentido, porque nossos eventos não enchiam o auditório. E nesse foi cheio. E o tema era esse. Mas, no teatro, mostrar o que é violência no trabalho, o que é assédio moral. Então, foi um momento muito rico naquela época. E eu lembro como se fosse hoje. E foi quando? Isso foi, deixa eu ver, 2006, foi a regularização, assim, a normativa. Eu acho que foi 2007. Ainda na Câmara Antiga, que agora a gente está, né? Na Câmara Nova. Era lá naquele prédio da Ematé, né? Que hoje é a Secretaria de Saúde. Então, eu lembro, não faltando com sigilo, mas eu lembro que uma pessoa se levantou no auditório. E isso até hoje eu lembro. E como foi importante para mim. Como é importante a disseminação do conhecimento. Às vezes a gente pratica determinados comportamentos abusivos e não sabe que é abusivo. Aí a pessoa levantou e disse que ocupava cargo de gestão e que ela fazia tudo aquilo que estava sendo apresentado no playback. É mesmo? E que não sabia que era assédio moral. Oh, meu Deus. Então, assim, foi muito um ato de coragem. Um ato de coragem. E que agradecer a gente era de outra instituição, não era da Câmara. Porque na época a gente divulgava em outras instituições. Ah, então abriu para outras pessoas também. Abrimos para várias instituições do DF. Então, ele era... O público não era só um servidor. Não, não. Terceirizados. Exatamente. Terceirizados, colaboradores, participava todo mundo. Nessa época ainda não tinha terceirização. Porque nossos servidores já foram fazer a limpeza, também concursada. Depois é que veio a redecoação, que eu até participei também. Mas foi em 2010, 2009 que começou a mudança. Então, hoje, todo o nosso trabalho alcança os terceirizados. Então, a gente recebe hoje demandas de terceirizados que tiveram conflito com os servidores. Então, hoje, aumentou o nível em relação a 2016? O que eu... Com a entrada da terceirização. Não, não aumentou. Não aumentou. O que eu vejo é assim. Como hoje se divulga mais... Tem duas coisas que acontecem. Uma é a procura. Quebrar o silêncio e sair do isolamento. Que é uma estratégia de enfrentamento. É você contar para as pessoas. Procurar os profissionais que, de fato, estão ali para ajudar. Talvez seja essa a fase a mais difícil, né? Exatamente. Para a pessoa já ter coragem para contar aquilo que ela... Exatamente. ...passa. E assim, a gente tem todo um trabalho... É uma exposição, né? É uma exposição. E aí, o que acontece? Como a gente tem também um caráter preventivo e disseminação de conhecimento, núcleo, nós somos convidados para ir para outros órgãos para falar. Então, o que é que acontece? Acaba esse fenômeno, que não é um fenômeno individual, ele é coletivo. Quando a gente pensa em assédio moral, a gente pensa assim, é uma questão de um agressor e de uma vítima? Não. É muito mais complexo. Porque tem três dimensões muito importantes, que é a organização do trabalho, são as condições de trabalho, são as relações socioprofissionais. Então, a gente tem que ter esse olhar mais alto. Então, eu percebo que hoje, talvez, seja o mais disseminado. As pessoas têm mais cuidado com certos comportamentos. Eu sempre digo, né? Eu sempre digo dos meus... Até porque elas agora passam a entender e a saber exatamente do que se trata o assédio, né? Exatamente. Porque tem muita gente que ainda não sabe. Não sabe. Confunde. E eu até posso trazer, assim, até trouxe, assim... Uma falta de urbanidade, uma falta de um bom dia, ou alguém olhou torto para você em determinado dia, que não estava bem, a pessoa, às vezes, confunde isso com o assédio. É aquelas violências pontuais de comunicação, porque o assédio é algo mais recorrente, sistematizado, e tem uma intencionalidade de quê? De constranger, de ridicularizar. De excluir aquela pessoa, às vezes, né? De fazer a pessoa abandonar um projeto ou um cargo, sabe? É o isolamento, é o adoecimento. Então, a gente tem que ter um cuidado até para disseminar, para que as pessoas possam entender que, por exemplo, deveres como servidor público eu tenho. Então, o que me é cobrado como servidora pública é necessário que eu me entregue. Agora, a forma como é cobrada é que pode se transformar num assédio moral. E adoecer. Para a gente não confundir deveres, que tudo agora, né? Ah, não, mas é assédio. Não, a gente tem que conversar sobre isso. Então, é um espaço de esclarecimento. E eu digo o seguinte, Aline, assim, doutora Aline, né? Doutora Deleini. Eu digo o seguinte, como é importante a informação, porque o interdito vem primeiro, então é a mudança. Eu digo assim, caramba, isso tem nome. Eu não vou fazer isso. Isso ainda é mudança, ainda não é transformação. A transformação é quando aquilo já me pertence. Vai trajetado, né? É substância, é quando aquela informação faz parte de mim. Mas eu acredito que é processo. As pessoas dizem assim, mas Ana, você acha que a tendência é melhorar? Eu digo, acho, acredito. Mas precisamos o quê? Continuar anunciando. Começar a falar. Continuar falando. Sabe? Dessa, sabe, deteriorização das condições de trabalho, do atentado à dignidade humana, dessa violência física, verbal e também sexual. Então, é necessário que se fale. Então, é um trabalho árduo e contínuo. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que, pelo menos do meu ponto de vista e para mim, traz propósito. Eu acredito que é a minha missão ser anunciadora de quê? De relacionamentos interpessoais mais saudáveis. Com base em quê? Na cultura de paz, que é a comunicação não violenta do Márcio Rosenberg. Então, esse é o nosso referencial teórico. Ana, me diz uma coisa. Como é que a equipe do Núcleo é constituída? Porque é uma equipe multidisciplinar, pelo que você está falando, né? Hoje, a equipe é composta de psicólogos e assistentes sociais. E as áreas, é a área de gestão de pessoas. Nós temos o regimento interno do NEAVIT, que nós criamos depois da publicação do NEAVIT. E ele prevê que sejam servidores de qualquer uma das unidades da diretoria, que hoje é de GEP, né? É diretoria de gestão de pessoas. O nosso sonho é que a gente possa ampliar esse quadro. E como a gente agora vai fazer assim, ampliando, estamos fazendo convite para que essas pessoas convidadas possam passar por uma formação específica para a gente trabalhar o que é a mediação de conflito, o que é a violência no trabalho, o que é o assédio moral, qual a diferença entre uma comunicação violenta e um assédio moral, por exemplo. Então, o nosso sonho é que a gente possa ampliar, trazendo para perto da gente, enfermeiros, médicos, administradores, pessoas de outras áreas de formação. Mas não tem essa previsão na normativa, no sentido de ter um médico, um psicólogo? Não, basta ser servidor efetivo. Ah, basta ser servidor. Mas assim, após o atendimento, provavelmente você vai direcionar as postas vítimas, né? Algum lugar, ou então elas pedem algumas orientações aonde recorrer. É, no caso, eu até comentei com a doutora Aline, não é... A gente não trabalha no sentido do encaminhamento, a gente atende lá. O que a gente encaminha, quando elas não querem participar de uma conversa mediada, é dizer o quê? Que tem um sindicato, que tem um Ministério Público... Orienta. Orienta. Mas lá, o que a gente faz é assim, chegando à demanda, a gente escuta, faz todo aquele acolhimento, aquele atendimento... Individual. Individual, né? Porque em mediação de conflito, chama até cálculos, né? Que é aquele momento inseparado. Que o demandante é o que se sente prejudicado, né? Que ia acontecer alguma coisa, não caracterizou assédio moral, não caracterizou. Quando caracteriza, você manda para outra área? Nós não temos hoje uma área... Não tem corrigidoria? Não, nesse sentido das comissões de assédio, nós estamos criando. Deixa eu entender, assim, só para ficar mais claro aqui, para quem está ouvindo. Quando vocês, essas demandas que chegam para o núcleo, elas vêm como? Então, assim, é a pessoa que procura, existe um canal específico do próprio núcleo ou dentro da Câmara Legislativa, especificamente relacionado a esse tema ou não, é mais geral e aí é feita uma distribuição... Ele procura, geralmente a pessoa procura de forma informal, não é registrado formalmente, não precisa, pode ser, pelo SEI, mas não é. Então, ela nos procura porque ela sabe, é o Antônio Lima, a Ana Vila Nova e o Tiago Bazzi. Então, vai em algum desses três e a gente tem uma sala de atendimento. Então, vamos supor que as pessoas envolvidas tenham muito relacionamento comigo, então, eu declino a minha participação, porque a questão da imparcialidade é fundamental e é um requisito. Então, assim, a gente não... Normalmente, quando esses casos vêm, não está caracterizado o assédio moral. O que está caracterizado é uma comunicação violenta que acontece entre colegas, chefia, entendeu? E sempre nessas três dimensões que eu trouxe anteriormente, condições de trabalho, organização do trabalho e relações sócioprofissionais que incluem a prática de gestão também, que essa é uma prática de gestão desumanizada. Então, eu não sei se eu respondi se você... Mas, em caso de reincidência de conduta, você está tratando com gestores, né? Se eles reincindirem na conduta por meio de outros agentes que estão sendo prejudicados, tem outro tipo de encaminhamento, recomendações? Então, assim, tem recomendações. Por exemplo, quando a pessoa não quer participar dessas conversas mediadas, a gente entrega orientação aos envolvidos. Então, eles são atendidos separados. E todos os dois recebem. Vamos supor que exista essa recorrência, tá? Então, às vezes, a pessoa opta para não passar pelo núcleo, mas abrir um PAD, um processo administrativo disciplinado. Já faz a denúncia contra a pessoa. É. Mas o que é que acontece dentro da Câmara? Como o núcleo é muito conhecido, quando abre lá um PAD, que é questão de comunicação e que ainda não está caracterizado, ele diz, não, você já passou pelo núcleo? Ah, existe o fluxo que acontece. Exatamente, já tem um fluxo informado. Aí, eles mandam para a gente. Teve um caso, houve um caso, que a pessoa foi para o núcleo, porque a tomada de contas mandou para a gente, para mim, para o Antônio e para o Tiago. Quando o servidor chegou lá, ele disse, não, eu não quero o núcleo. Eu vou dar continuidade, eu quero um PAD, porque eu acho que a pessoa tem que ser punida. Porque o núcleo não tem... Ele queria que a pessoa que tinha, segundo ele, cometido assédio moral com ele, deveria ser punida. Então, ele continuou com o processo administrativo disciplinar, porque a nossa é anterior a qualquer coisa. Ele não quis tentar uma mediação, você fala. Não, ele não quis, por várias razões, não sei. Não quis. Já aconteceu também, e sem faltar, com a confidencialidade, questão do sigilo, já aconteceu de a pessoa passar pelo processo de mediação, mas não ficar satisfeito, porque queria a punição, mas precisou passar primeiro pelo núcleo. Aí ela recorreu a outras instâncias lá fora. Entendi. Porque a gente não priva das informações, a pessoa tem as informações. Mas esse encaminhamento não sai do núcleo? Não. Pode vir, por exemplo, que você comentou, de um outro setor, no caso de tomada de contas, na Câmara, que encaminhou para vocês, mas vocês não direcionam... Não. Ninguém fica sabendo. Ah, sim. Não fica sabendo. É totalmente sigiloso. Não é uma pessoa, não é uma pessoa. É. E o chefe? E o acertor, a pessoa que foi demandada? Porque tem um demandante, que é o que chega com a... Enfim, é incomodado com alguma situação, e aquela pessoa, em relação à qual ele está reclamando, eventualmente, pode querer ou não, imagino, participar do processo. Participar do processo. Então, assim, nós temos alguns protocolos. para que eu chame a outra parte, para fazer a autocomposição do conflito, para ouvir as partes em separado, com toda a imparcialidade, e principalmente com empatia e não julgamento, porque a gente não está lá para entrar no enredo, ser enredada pela história que é contada. Ao contrário, a gente, o tempo inteiro, é ser um imparcial. Se a pessoa vai, ela chega e aceita, ela assina um termo autorizando que nós possamos chamar a outra parte. Ah, ok. O sentimento. Aí a outra parte vem. Vamos supor que a outra parte não queira vir. Aí você podia me perguntar, Ana, já aconteceu? Da outra parte, já. Sim, mas... E aí a pessoa levou para a justiça. Ah, tá. E aí sai do núcleo? Sai do núcleo. E aí ela adota... Aí o máximo... Houve um caso até hoje que a pessoa, de fato, se recusou não só a conversar com a gente, porque às vezes a pessoa pode se recusar a não participar da conversa mediada, mas tem um momento de orientação aos envolvidos, porque mesmo que a pessoa não participe, a gente tem um registro manualzinho, um texto, que a gente orienta como se comportar dali para frente. Ah, entendi. Então eles recebem. Não se usa em mediação, hoje, dentro das escolas clássicas de mediação, não se fala mais que o objetivo da mediação é o acordo, mas é melhorar o quê? O fluxo conversacional, a qualidade da comunicação. Mas nós usamos o termo de acordo, não é termo de conduta, mas é só nós. E é salvo com senha, é só nós. Para quê? Para que, terminada uma conversa mediada, a gente faz um registro, na rodada, um dos mediadores, geralmente a gente trabalha em dupla, pode ser um trio, mas em dupla, e aí a gente relata o que eles trouxeram na rodada de encaminhamentos. Porque tem as rodadas, o que aconteceu, a gente usa a comunicação não-violeta, o que aconteceu, cada um traz, tempo de fala é igual. Mas é separado. É. Primeiro, porque tem reunião individual com cada um. Com cada um. Mas na conversa mediada, eles juntos dizem o que aconteceu, qual foi o sentimento, qual a minha necessidade, a gente trabalha, necessidade não atendida, qual o meu pedido. Na rodada de pedidos, vem muitos pedidos, porque pedido não é exigência. Porque o pedido requer o quê? O consentimento do outro. Sabe, o outro precisa o quê? Diz, olha, eu concordo, senão não é combinado. Quando nós chegamos aos combinados, aí uma das duas pessoas que estiver participando como mediador registra, lê, eles concordando, aí eu digo assim, então a gente vai redigir e vai chamar vocês para assinar. Então quem assina as partes e os mediadores. E fica com quem? Eles levam uma cópia, cada um leva uma cópia. E a gente cria um combinado para se reunir daqui a dois meses. Para saber, aí vai ser. Tem um monitoramento. E qual a orientação que a gente dá que em casos de realmente, de novo, que em vez de ir para o confronto, que nos procure. Porque a gente faz um trabalho enquanto competência do setor de assistência social e qualidade de vida no trabalho, nós acompanhamos, acompanhamos os servidores, escutamos. Eles podem nos procurar. E tem atendimento, você falou que tem psicólogo. Tem psicólogo. Mas ele faz atendimento também clínico deles? Quase, quase. Hoje eles estão pensando, já estão planejando fazer dentro da perspectiva da terapia breve, para ter menos sessões, para poder atender o maior público dentro da Câmara. Então, as recomendações, alguns deles, no próprio, na própria conversa, em separado, a gente pode fazer essas recomendações. Ou então, orientar, olha, tem psicólogo na Câmara, às vezes a pessoa não sabe, ela até procura no convênio. E o bacana, porque são pessoas que a gente tem a equipe psicossocial. Então, nós conversamos sobre os casos atendidos. Claro, cada um desde a sua área, mas assim, a gente tem um olhar de equipe. Então, quando a pessoa vai, ela vai trabalhar especificamente algum assunto. Porque é muito importante isso. Porque a gente sabe que em uma situação de conflito, o que é que acontece? Conflito é lidar com as diferenças. Como é que eu lido com as diferenças sem ameaçar a minha legitimidade? Como é que eu lido? Então, às vezes, o que o outro fez ou o que o outro disse, ele nunca é a causa, mas é um gatilho, é um estímulo. E aí tem minha história de vida por trás. Então, de repente, essa história de vida necessita de um lugar para ser olhada, para que eu amplie o conhecimento sobre mim mesma e possa ter novas estratégias. até de melhorar essa comunicação e de dar limites. Dar limites. E você acha, pela sua experiência com esse núcleo, se haveria alguma formação que você entende que é fundamental e que é para participar ou para compor esse núcleo, ou você acha que principalmente, vamos dizer assim, psicólogos, de repente médicos formados também nessa área, ou não? Você acha que uma formação específica em mediação de conflitos ou uma formação específica em comunicação não violenta seria suficiente? Eu penso que a formação continuada é fundamental. Sabe? Essa jornada de aprendizagem. Então, os novos que irão compor, eles passarão. É claro que a gente vai convidar pessoas que possam customizar quem vão ser os instrutores. De repente, vai ter até dois do núcleo que também serão instrutores. Então, é importante a formação. Continuar. Por exemplo, hoje eu sou, eu faço a pós-graduação em mediação e conciliação, porque é um tema que eu gosto. Mais fora da câmara eu faço isso, porque eu já posso me aposentar e eu sei que é uma temática porque eu quero continuar. Porque está aqui dentro. embora eu seja mais ligada à mediação, mas gosto muito da conciliação também. Agora, eu penso que não dá para ser mediador sem olhar como é que eu lido com conflito, sem ter uma formação específica. É fundamental. Até para eu me perguntar, eu quero ser mediador? Como é que eu lido com conflito? Eu lido com conflito como um espaço de aprendizagem? Você tem uma interferência, né? Claro que tem. Existe uma interferência muito forte, né? das pessoas que estão mediando aquele conflito ali para quem está também... E até assim, se você for pensar no núcleo, eu sou servidora da câmara, eu também sou servidora, eu também estou imersa nessa cultura organizacional. Então, exige de mim muito mais imparcialidade, porque eu também estou contaminada. Então, como é que eu, sabe, atuo nesse lugar de uma forma imparcial? Então, se eu não tiver um espaço também de escuta, de troca com os meus colegas, de fazer um curso para eu ampliar meu olhar, fica difícil. Porque o cuidador, ele precisa de cuidado. Então, como é que eu me autocuido enquanto profissional que trabalha nessa... É muito desafiador. E a comunicação humana é transversal os processos de trabalho. O tempo todo, a gente conversa. Para fazer um relatório, a gente conversa. Para tomar uma decisão, a gente conversa. Sim. E, diga. O grupo está vinculado a quem? Pois é. Dentro do órgão. Dentro do órgão seria a diretoria de recursos humanos, assim... Porque, assim, não tem cargos no núcleo, tá? Então, quando a gente criou, a gente disse logo, sem cargos, porque senão vou pensar... Não. E a gente não quer. Tá? Então, não tem um coordenador do núcleo. Todos nós somos coordenadores. Não tem uma coordenação. Você falou da participação do recurso humano. Então, está ligado, assim, ao recurso humano. Mas ele tem uma autonomia. E qual seria o papel da gestão de pessoas dentro desse núcleo? O papel da gestão de pessoas é porque eu entendo que é justamente o local onde tem mais compreensão dessas relações interpessoais eu deveria ter. Então, são profissionais que realmente são recrutados dali. Ah, então eles saem da gestão... Eles são recrutados da gestão de pessoas... De todas as unidades ligadas à diretoria de gestão de pessoas. Ah, entendi. Entende? Então, eu estou trabalhando ali... São ligados. No nosso regimento interno é previsto... É, no nosso regimento interno que nós criamos é previsto isso. Houve um caso apenas de que um colega saiu de uma unidade da primeira secretaria que tem a DGEP e foi para outra unidade. Mas ele já é mediador não tem como a gente abrir mão dele. Porque ele é excelente. Não tem como. Ele é assistente social. Assim, ele tem toda uma formação específica. Mas hoje a gente quer o quê? Ampliar para advogado, para quem faz direito, para enfermeiro. A gente quer ampliar esse quadro. Agora, é claro, ampliando o quadro vai ter uma formação. As pessoas não vão atuar a partir dali sem essa formação não. Vai ser gradual, né? É, e uma reciclagem. A gente tem muito cuidado. Houve uma formação, eu acho que em 2013, se salvo engano, 2014, que foi a Daniel Seidel e a Jussara Seidel, que trabalham com comunicação não violenta e com questão mesmo de assédio, essas coisas todas. E eles foram para cuidar do nosso grupo. A formação foi uma formação não só de conceitos, mas como estamos nesse papel de mediador. Então, essa conversa é importante. Como é que eu sou? Como é que eu estou? Como eu me sinto também? Como é que eu me fortaleço? Como é que eu me cuido? Então, a gente tem todo o cuidado de trazer cursos também para que a gente seja o cuidado. É a capacitação aqui no momento, né? É. Eu tenho uma pergunta aqui. Diga. sobre, por exemplo, se vocês identificam dentro do processo de mediação, de uma forma geral, que alguém, alguma das pessoas, há um indício, por exemplo, de adoecimento mesmo. Ok, bacana. De adoecimento psicológico, eventualmente até físico. Claro. Em razão, ou pelo menos há alguma interface, alguma relação que vocês ali naquele momento enxergam como possibilidade em relação àquela doença, àquele adoecimento daquela pessoa, daquele servidor. Existe algum trabalho do núcleo para direcionar, para encaminhar? Sim, claro. E como é que é feito isso? Então, assim, o setor de assistência social e qualidade de vida no trabalho, a nossa unidade é dentro do setor de saúde. Então, a gente trabalha muito ligado ao médico do trabalho e aos psicólogos. Então, é assim, a gente está lá, aí a médica entra e diz assim, Ana, isso é assim, a relação é muito boa. É uma relação de fácil acesso. Então, há os encaminhamentos. Tanto para dentro, para os psicólogos e médicos, porque tem o adoecimento, questão de pressão alta, úlcera, tem todas essas doenças. A questão de ação suicida, depressão, a ideiação suicida por falta de motivação de chegar no trabalho. Então, a gente trabalha, nós trabalhamos juntos. Entendi. Compreende? Assim, aí entra no setor, aí tem nossa sala de atendimento. Eles não pegam o núcleo, eles trabalham de forma... Exatamente. ...integrada com... Não, nos encaminhamentos, posteriores. E não vai para a corredoria em nenhum momento quando vocês identificam um problema de contas? Não, aí quando a pessoa, ela chega e diz assim, que está insatisfeita, como foi um caso, dentre vários, assim, um caso, aí ela diz que é procurar a justiça. Mas vocês não encaminham para a corredoria? Não, a corredoria não trata. O que faz lá é o seguinte, a pessoa pode dizer assim, eu quero abrir um PAD, é a tomada de contas. É uma denúncia, né? Não é competência da corredoria, a corredoria não tem essa competência, é a tomada de contas. A corredoria... Tem corredoria, mas com essa competência não. Por exemplo, é o PAD, aí a pessoa abre um PAD. Compreende? A corredoria lá tem outras competências. Nós estamos... É um setor de tomada de contas que abre esse procedimento disciplinário. Exatamente. Agora é o seguinte, está em processo de criação de uma comissão de assédio. Nós participamos até na... A gente se pronunciou no processo e tudo. É só específico. E quem seriam, né? A comissão de assédio, sim. Aí já seria assim, aqueles casos que, mesmo passando pela mediação, não foram resolvidos. Ou então a pessoa se sentiu insatisfeita, não se sentiu contemplada. Mas essa comissão de assédio teria competências para investigar mesmo, punir, ou só para mediar de uma forma... Eu não sei ainda, porque não foi montada, mas eu acho que entra uma questão mais, talvez até, não sei, posso estar até equivocada. mas algum ajuste de conduta. Talvez venha com o termo de ajuste de conduta. Entendi. Mas isso eu acredito que até o final do ano vai acontecer. Talvez tenha um caráter mais opressivo. E nós acreditamos que é importante. Sabe? Porque às vezes a pessoa... Primeiro, se foi caracterizado, já não é um núcleo. Se foi caracterizado um assédio, por isso que algumas pessoas já abrem o processo administrativo. A tomada de conta, sabendo do nosso trabalho, é quem caminha para ver se é isso mesmo. Sim. Porque o assédio, como você comentou no início, são condutas mais graves, mais de forma mais liberada. Sistemática, e tem a intencionalidade. Embora na academia se discuta se precisa haver intencionalidade ou não, de um modo geral, os autores dizem da intencionalidade, de constranger, de ridicularizar, de isolar a pessoa, excluir, fazer a pessoa abandonar um cargo. Às vezes o próprio, o próprio posto de trabalho. Às vezes tirar atividades que competem aquela pessoa sem nenhuma conversa. Então, existem várias formas. Então, assim, eu acredito que até o final do ano nós teremos. E que eu acho muito importante. Que são espaços distintos. Sim. Nesse caso, pelo que eu estou entendendo, seria um núcleo um comitê, uma comissão, um caráter mais repressivo mesmo. Mais de escuta. Também de escuta. Também de escuta. É tanto que vai ter a formação. Nós sugerimos que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento. É um plus ou um número? É. Que a gente possa, de alguma forma, se a gente puder colaborar, que a gente possa ser acionado. A gente participou do processo. A gente se manifestou no processo. Ok. E no caso da terceirização, quando envolve os terceirizados, como é que vocês chamam as contratadas para participar desse processo? Elas que nos procuram. É bem divulgado. Então, elas nos procuram. Porque o trabalho é um trabalho que é divulgado. Por exemplo, todos os nossos eventos, todos, são abertos aos terceirizados, estagiários, colaboradores. E a resolução do conflito, ela é feita com o terceirizado ou junto com a empresa ou só a pessoa? Pois é. Aí você entra numa questão assim. Às vezes, o contrato, ele é tão específico que não permite. É isso. Não permite. Mas, às vezes, são questões de comunicação. Até hoje, que eu acompanhei, eu acho que foram três casos. Um não foi muito bem sucedido, mas os dois, outros, sim. As partes saíram satisfeitas. Satisfeito, que eu digo, não é 100%. É porque, geralmente, a gente pode abrir mão de alguma coisa. Claro. Porque a relação, a construção da relação ganha-ganha implica que ela não é 100% para ninguém. É porque a relação do envolvimento e a terceirização é a parte mais frágil. Exatamente. Então, é muito mais fácil você retirar daquele ambiente do que tratar a situação. No caso, o que aconteceu lá, ela não foi retirada do ambiente. Houve uma retratação. O servidor pediu desculpas e tudo. Houve a parte mediada. Isso já faz tempo. Então, ou não está ocorrendo, porque eu tenho dúvida, ou a gente não está sendo procurado. Mas, assim, quando eu entro na câmara, eu já estou num tombamento da câmara, porque eu estou há 29 anos lá. É. Então, eu sou muito conhecida. Então, eu já ligo as antenas, porque eu sei, sabe, que o meu papel lá é um papel de ser uma facilitadora do processo de transformação. Então, quando eu passo, né, no estacionamento que eu identifico algumas situações, eu me coloco à disposição. Você já percebe? Não, eu percebi recentemente. Aí eu disse, olha, eu sou Ana Vila Nova, eu sou lá do setor de assistência social, sou mediadora aqui na câmara. Eu vi, foi uma situação difícil aqui. Se você quiser conversar sobre isso, você me procura. Aí eu dei meu ramal. Então, assim, talvez porque eu sou antiga. Então, eu sou muito conhecida. Porque às vezes eu fico com receio de ser demitido. Até porque é servidor efetivo, né, que é ser um servidor da câmara. Eu concordo com você. Então, é por isso que eu disse, não é porque não haja casos. talvez não sejamos procurados por medo. Vou dar outro exemplo. Por isso que eu até perguntei do desafio, né? Exatamente. De você viajar as pessoas nessa ideia mesmo de buscar o núcleo, de tentar resolver o conflito de uma forma mais pacífica, etc. Como também, por exemplo, eu sou instrutora da ELEGE na área de comunicação humana e gestão de conflitos. Nós fizemos um evento voltado mais para os gabinetes. Servidores de gabinetes e também para os servidores. É totalmente diferente a realidade. É como, não é assim, é claro que a gente sabe que existem determinadas situações, mas as pessoas têm receio. Porque a relação de trabalho é outra. Não é como a gente, como um concursado. Então, eu percebo assim, que as pessoas ficam mais quietas. O silêncio nem sempre. E o silêncio evidencia. Então, assim, mas eu sempre coloco, porque lá nós temos a felicidade, mas com a felicidade conquistada, de, por exemplo, ter muita capacitação para gestores, que eu acho fundamental, dentro do guarda-chuva de qualidade de vida, como é que a gente realmente pode facilitar e criar uma cultura de prática humanizada de gestão. Porque isso reduz essa questão dessa comunicação. Conscientiza. Então, a gente coloca o folder. Então, por exemplo, o ano passado eu ministrei dois cursos nessa área. Teve um, foi só voltado para o gestor. E foi o líder, o primeiro módulo, líder na gestão de conflitos, o segundo módulo, o líder na gestão de equipes. Porque tudo vai ao encontro de quê? Vamos conversar sobre como é que a gente planeja. Como é que o meu trabalho foi um curso voltado. Isso, fora das minhas atribuições, do setor de assistência social, porque eu também sou instrutora. Então, eu trabalho, quando eu vou ser instrutora, exatamente, eu trabalho meu avário inverso. Entende? Mas, assim, a gente tem uma conversa tão grande com a Elegis, que é a Escola do Legislativo, que houve uma época que esse folder ficava dentro de cada pastinha de qualquer curso. Entendeu? De qualquer curso. E a gente pode retomar isso esse ano. Isso aqui ficava dentro das pastas. ou seja, a pessoa receber a sua paixão lá. E a linha com orientação do mundo. Porque, às vezes, a pessoa está, sabe, passando por uma situação. E aqui, eu acho bacana quando, por exemplo, isso aqui a gente pode fornecer para quem quiser, quando diz assim, quais são as estratégias? Quando diz evitar o confronto, que a gente orienta, e romper com silêncio. Sabe? E a gente trabalha, exatamente, procurar as unidades, que é o quê? o setor de saúde, é o setor de assistência social, é o próprio núcleo. Porque, assim, eu também sou do setor de assistência social e a salinha, que é do núcleo, é da minha sala. Então, há essa... Integração. Integração. Então, as pessoas sabem. Então, a gente recomenda. Faz essas recomendações. É também o quê? Fortalecer a rede de apoio dentro da organização. Trabalhar com essas equipes também. E dessas pessoas que procuram o núcleo, você conseguiu contabilizar se tem preso de gênero, principalmente de gênero, porque geralmente as mulheres são mais assediadas, né? É. Eu acho assim... Tem uma liguagem entre mulheres do mesmo gênero, se isso também ocasiona... Nós não temos um estudo estatístico, mas o que eu percebo é que, talvez, pela nossa cultura, nós mulheres temos mais facilidade, às vezes, culturalmente, de falar daquilo que incomoda. Mas tem havido um aumento de servidores. Autocomposição de conflitos entre dois homens. Então, tem havido esse aumento. De poder, assim, expressar até a própria vulnerabilidade. De dizer, olha, quando isso acontece, eu fico mal, eu fico triste, vem choro. Então, eu acho que nós estamos vivendo também uma mudança de paradigma. Sabe? E hoje nós temos servidores mais jovens na Câmara que entraram nesse último concurso. Então, eu penso que está havendo uma mudança também. Só não temos estudos que possam dizer assim, quantitativamente. Quando você traz a questão de saúde mental, a gente sabe que a violência no trabalho traz adoecimento e aumenta o CID por doenças de saúde mental. A gente sabe disso. Então, a gente procura estar atento. Quando começa muito absenteísmo, né? Sim, exatamente. A gente tem essas conversas. Por que uma pessoa, às vezes, está em atestado já há tanto tempo? Que questões outras possam estar influenciando? Essa é uma forma também do recurso humano, né? Exatamente. Medir, porque ele tem condições. E nós temos lá, dentro da saúde, eles têm o índice de atestado médico por saúde mental. E a gente poder fazer um trabalho pra saber até assim. O local, né? É, se tem a ver com a questão do sofrimento no trabalho. Seria, né? A clínica do trabalho. E realmente você pode envolver a família ou não? Envolva a família. Por exemplo, eu tive o privilégio, né? Na pandemia, de fazer um acompanhamento sistemático de uma mediação familiar. Junto com a outra mediadora. É quase uma constelação, né? É. Nós trabalhamos, porque na pandemia, o que aconteceu? As pessoas precisaram conviver mais tempo juntas. É. E às vezes tem a diferença de idade. Minha mãe já está, eu já moro no apartamento, mas a pessoa, né? Mora sozinha, mas já tem estilo de vida. Então, nós fomos convidados, então é isso que nós fazemos. Chamamos a família, sim, em alguns casos. Tá? A gente trabalha sempre com o fortalecimento da rede como um todo. de apoio. Tanto colegas como família. Ah, é verdade. Tá certo? Então, assim, é muito importante. Então, esse trabalho que nós fizemos na pandemia foi uma referência e foi muito elogiado pelas pessoas que participaram dele, né? Porque quem diz que se é bom é o cliente. A satisfação vem do cliente. A gente pode até achar que foi excelente. Mas... Mas conta no tecido, né? É. Quem diz é o outro. Então, nós trabalhamos nessa via também de chamar a família e tudo. Pegar os contatos. Interessante. Então, e é comum isso acontecer ou não? É comum a gente chamar a família, envolver a família. Porque tem outros trabalhos também de visitas hospitalares como assistência social dentro da qualidade de vida a gente trabalha muito junto com o médico. Então, se um servidor está numa internação mais demorada a gente faz todo o acompanhamento. Inclusive, com visita domiciliar e hospitalar. É. Vocês fazem isso. Então, no final das contas, é importante ter um núcleo com pessoas votadas ali que trabalhem exclusivamente esse assunto ou não? Ou pelo menos num período? O que é que nosso regimento prevê e que fomos nós que escrevemos, tá? O nosso regimento. A gente deixou claro, sem prejuízo das atribuições. Então, a gente pode ser demandado, mas isso não me dá. Eu não vou deixar de ser assistente social, não vou deixar de fazer as outras atividades. E aí, a gente conversa, a gente é muito próximo fisicamente, em termos de espaço físico, é do lado. Eu saio, aí eu vou na sala do psicólogo, então ele entra lá, a médica entra, tem a recepção da saúde, em termos de layout. A gente está junto. Então, isso facilita a comunicação. Então, assim, na hora do lanche, alguém chama, ah, eu ia lanchar todo mundo aqui, então aí a cozinha é uma só, então fica todo mundo junto. Então, isso facilita, quebra essa questão de dificuldade de acesso. Porque eu digo assim, você, por exemplo, você faz as visitas às vezes na casa da família, às vezes tem essa questão da família, isso leva tempo. Claro que leva. Então, eu imagino que são vários casos, então, você fica exclusivamente fazendo mediação de conflito ou trabalhando no núcleo ou você além do núcleo e aí você tem uma outra atividade paralela. Por exemplo, ah, eu sou espanhão, eu sou chefe de recursos humanos e também sou membro do núcleo. Isso é assim ou é só membro do núcleo e trabalho focado com esses casos? Não, a gente não trabalha focado só com isso, não, até porque a demanda também não é tão grande. Mas, vindo à demanda, o que a gente faz? A gente faz um ajuste de agenda. Agenda. Tá? A gente faz um ajuste de agenda, sem deixar prejuízo. E nossa equipe cresceu com a chegada dos novos servidores. Então, nós tivemos, assim, chegaram dois assustantes sociais, vai chegar a terceira, já foi nomeada. Recebemos uma psicóloga organizacional, que era lotada na diretoria de recursos humanos, que hoje é a DGEP, que foi, assim, algo muito importante para a gente por conta desse olhar que se amplia e também dos braços que nós temos para trabalhar e abarcar tantas atribuições. Então, assim, sozinho, a gente não vai para canto nenhum. Então, a gente divide. É, assim, entre nós, é tão interessante, eu brinco, eu digo assim, eu não sei, mas eu acho que o setor que eu trabalho é o melhor do mundo. Eu sempre digo, eu estou lá lotada há 29 anos. e tive convites para outros setores, mas eu vejo que a gente tem uma, sei lá, uma disposição, uma sintonia para dizer assim, Ana, você pode fazer isso, eu faço aqui. A gente diz, sabe? Ou então, vamos fazer juntas. Então, assim, a gente tem muita parceria. Muita parceria. Divisão de tarefas. Exatamente. Por exemplo, os atendimentos requerem um registro. Então, é tempo. Exato, é tempo. Eu chego de uma visita e tem um registro. É um tempo a mais. Então, a gente é muito parceiro. Às vezes, assim, por ano, você registra? Eu só dou uma olhada e acrescento. E eu faço isso. Porque, às vezes, são três atendimentos, quatro atendimentos, uma tarde. E tem que ser harmônico, né? Tem que ser harmônico. Porque, senão, não tem como você entrar em ver os outros. Entende? Então, assim, é conversando. Por isso que eu digo que a comunicação humana é transversal. Vivemos permanentemente em rede de conversa, como diz Humberto Maturana. Então, assim, qual é a qualidade dessa conversa? Porque desenvolvimento de equipe, para desenvolver a equipe, eu preciso o quê? Eu necessito melhorar a minha qualidade de conversa. Porque não é o que se diz muitas vezes, mas como se diz o que se diz. E como se faz, né? E como se faz. Sabe? Então, eu acho importante conversar, deixar claro, fazer pedidos, falar, assim, se eu não estiver dando conta em determinado momento, até porque se eu estiver em sofrimento, sei lá, mas que eu posso chegar para o colega e dizer, olha, eu não estou dando conta disso, você me ajuda, ou então faz nesse momento, eu não estou dando conta. Porque tem temáticas que mexem. então é necessário que eu tenha um mínimo de autoconhecimento para saber quem eu sou até nesse atendimento. Até para o quê? Para ter qualidade de atendimento também, sem tanto sofrimento. Então, eu acho importante. Ela está absorvendo também, né? Exatamente. Problemar todos os dois outros. Exatamente. E fazendo partido. E esse não é o papel do núcleo, fazer partido. Não é ser enredada, né? Tem que ser parcial, né? Certa vez, eu sempre lembro disso, e ao terminar, faz tempo, ao terminar um atendimento para o núcleo em separado, ela não quis a mediação, ela optou pela não mediação. E eu escutei tudo. Eu uso muito psicodrama também quando eu, né, quando dá, uso duplo, algumas coisas, algumas técnicas do psicodrama que eu tenho formação. Aí, no final, eu sempre avalio, como é que, né, como é que você está saindo, como é que foi para você? Ela disse assim, achei tão engraçado. Até hoje eu leio. Aí ela disse, eu amei, porque eu percebi que você concordou com tudo. Aí eu disse assim, como foi isso? Me conta, porque eu não estou aqui para concordar. Aí ela disse, porque você me olhava e balançava a cabeça. Eu disse, pois é, o meu balançar de cabeça tem a ver com acolhimento. Mas é até importante você me dizer, porque aqui eu não estou para concordar ou discordar, mas eu estou para te acolher e não julgar. A partir da premissa que você tem uma legitimidade. Mas a partir do momento que eu escuto você, eu vou escutar outra parte se você me autorizar. Então eu também não estou lá para fazer partido. porque o meu papel é justamente ser um facilitador para que vocês possam autocompor esse conflito. Vocês são os protagonistas. Nós somos só facilitadores. Então é importante, eu acho bacana no final perguntar, porque as pessoas trazem seus pensamentos. É, linguagem não verbal. Linguagem não verbal. Pode criar uma ambiguidade. E até tem uma história no livro do Fred Kaufman que eu acho interessante que ele traz isso, né? Que a pessoa foi vender um produto e vendeu o produto para um japonês, para uma empresa japonesa. Aí quando terminou a exposição lá da venda do produto, aí ele olhou para o... que bom, vocês concordaram com tudo. Ele disse, não, não, nós não vamos comprar seu produto. Ele disse, mas você não fazia assim? Ele disse, na nossa cultura, quando eu faço assim, estou escutando você. Só isso. Só isso. Então assim, né? Como essa linguagem, até passando pelas culturas, como ela é também diferente da linguagem não verbal. É isso. E nesse processo todo aí, que a gente conversou e da criação do Nuclo desde 1995, quais as dificuldades que você entende que pode compartilhar com quem está começando, que vocês tiveram e que de repente como vocês superaram para aqueles que estão começando, pensando em de repente criar um núcleo, né? Também dessa natureza. A gente sabe que atualmente há muitas discussões, muitos órgãos têm discutido sobre a questão da série, muitas publicações, muitas cartilhas, muitas orientações, muitos eventos tratando disso. e dentro dessa sua experiência de 29 anos, que é uma vasta experiência, o que você pode, que você te marcou de repente, algum desafio a mais e que de repente você já tem ali uma solução, né? Eu não sei se chega a solução, mas o que me ocorreu é assim, de novo, como é que ao mesmo tempo que eu desenvolvo um papel profissional, como é que eu estou me cuidando? Porque tem desafios no papel profissional que eu escolhi. Tem desafio. Por exemplo, já depois de um, de uma situação bem desafiadora, de um atendimento, eu quebrei meu dente quando cheguei em casa. Eu estava tensa e nem sabia que eu estava tensa. Porque todo mundo dizia assim, mas você é calminha. Mas eu estava tensa. Quebrei do nada, não estava nem comendo. Puf, tive que fazer o implante. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? É só um exemplo, assim, como é que eu estou cuidando de mim? Será que eu tenho um espaço também de escuta? Por que não? Às vezes, um processo de psicoterapia. Porque às vezes a gente escolhe uma missão, mas ela tem dor, não é só delícia, ela tem muita dor também. porque a grande questão que se coloca quando eu entro nesse papel é assim, como é que eu lido com meus próprios conflitos? E quando eu falo de conflito, antes do conflito interpessoal, tem um conflito intrapessoal. Como é que eu lido quando eu estou dividida diante de determinadas situações? Porque a pessoa trabalha nessa área, não vai viver em algum momento ou vai de alguma forma iniciar um relacionamento abusivo, como é que ela lida com isso? Então, ela precisa de ajuda. Então, eu vejo o quê? Formação Continuada e Rede de Apoio e Rede Profissional de Apoio. A gente não é ilha. Sabe? É poder chegar para o outro e dizer, olha, hoje eu não estou legal e falar um pouco e poder ter um espaço, como diz a Carolina Nalô, da Comunicação Não Violenta, que eu gosto muito, que ela diz o quê? Empatia é ser espaço para o outro desaguar. A gente não quer nem que o outro diga nada, mas alguém, tem alguém que eu possa ligar e dizer, ô Flano, me escuta um pouquinho? Você não está querendo que a pessoa te diga o que fazer, qual é a solução, mas você precisa ser acolhida como ser humano. É o ser humano se conectando com o outro ser humano. Então, eu acho que se cuidar, sabe? Como é que eu me cuido, como é que eu me escuto? Sabe? Quando eu fiz as formações no Tribunal Regional, décima, né, da região do trabalho, décima região e também na NTT, eu trabalhei em matemática dentro do psicodrama, é assim, quais são as minhas cenas temidas quando eu escolho o que eu escolho? O fato de eu escolher ser uma mediadora também tem cena temida. Quais são os meus temores? Como é que eu olho para eles? Como é guardar sigilo? São todas as questões que eu preciso estar refletindo e ao mesmo tempo participar e ser servidora daquele órgão. Você entende? lidar com as pessoas porque não é um mediador de fora, como é que, às vezes, vivendo as mesmas questões. Nós achamos que não é um acolhimento de conflitos, é um acolhimento de escuta. O que não são conflitos? São escutas. Que, às vezes, a pessoa não sabe exatamente que direcionamento dá. Porque não está vendo, né? E lá na entrevista de ambientação, que antes era entrevista dimensional aos novos servidores, a gente sempre diz que o setor de assistência social e agora é SASC, qualidade de vida, é um setor que, se você tiver uma dúvida, vai lá, vai conversar. É um espaço de acolhimento. Eu sempre digo o seguinte, se a pessoa chegou e saiu um pouquinho melhor, que bom. A gente vê o que é que realmente cabe enquanto competência da unidade e aí, sim, a gente faz o encamento e a gente faz muitas outras coisas também, né? Imagino que, só de ter alguém para te ouvir ali, desabafar numa situação mais difícil, né? Em determinado momento que a pessoa está passando o trabalho, já alivia um pouco. Exatamente. É tudo. Não quer dizer que a gente vai resolver o conflito, que vai definitivamente resolver tudo 100%, mas, com certeza, imagino que vai também vai ajudar bastante, porque a gente preparava para escutar. é por isso que é importante essa preparação, essa formação, que é uma formação vivencial, não é uma formação conteudista, não é. É uma formação, essa que eu estou fazendo de pós-graduação é muito conteudista, de certa forma. é a prática com a... Exatamente, com a vivência. Porque o que me amplia é a minha experiência. Então, ter momentos de oficinas, até de psicodrama, de você alimentar um conflito, ter uma plateia que é participante, os próprios membros do curso poderem trocar de lugar. Porque quando eu vivencio, eu não esqueço. Inclusive, uma das características da neuropraticidade cerebral. Eu aprendo pela experiência. E muitas vezes, pela prática, E você trocando de lugar, você começa a entender também, muitas vezes, as dificuldades do outro. Exatamente. Para lidar com aquele conflito. Exatamente. Porque muitas vezes, você nunca passou por um conflito. Você é mediador, por exemplo. Aí você nunca passou por um conflito daquela natureza. Ainda que você não vá se colocar, nem dar opinião, nem... É, exatamente. Obviamente, como ser humano, o mediador sente algo, né? Eu digo o seguinte, quando eu falo assim, todos nós temos juízos de valor. Ok. Agora, o que a gente não pode fazer é transformar juízo de valor em juízos moralizadores. Que é o que o Márcio Rosenberg chama de... Comunicação, né? É. Que ele chama o quê? De comunicação alienante da vida. É quando eu digo assim, não, mas você não pode fazer. Não, o nosso papel não é esse. Mas eu vejo que os conflitos trazidos também me ampliam como pessoa. Me ampliam e me humanizam. E fazem eu pensar uma coisa muito importante. com a qualidade da minha comunicação. Seja com o filho, seja com meus colegas, com essa qualidade. Porque senão, eu não tenho um núcleo de coerência. Entende? Entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Então, eu acho minimamente que buscar um núcleo de coerência, sabendo que a gente nunca vai acertar porque não tem mundo perfeito. mas mesmo quando não, como diz o William Glasser, o ideal ético é que aquilo que eu digo, que é a teoria esposada, seja igual à teoria de uso. O ideal ético é que seja igual. A partir dele. Mas o que ele diz? É nessa diferença que reside o meu espaço de aprendizagem. É quando eu não consigo pisar na bola e eu disse, caramba, o que aconteceu? O que eu podia ter feito diferente? Por que, né? Qual foi o gatilho? Porque tem gatilho. Então, eu acho muito importante, de novo, se olhar. Por exemplo, eu fui convidada para dar uma formação agora para as pessoas montarem um núcleo parecido com esse. E aí, eu vou começar assim, a partir de mim é o primeiro módulo. Porque não adianta, se eu não mudo o meu patrão conversacional, eu não vou saber escutar. Não vou. Eu vou ser enredada. Eu vou dar conselho. Isso não é imparcialidade. Então, como é importante? Exatamente. Então, eu tenho uma parte no módulo inicial, é assim, que é a partir de mim. É um moralizador que ninguém quer. Exatamente. Porque ninguém contando Deus na cara. E aí, vai ser pior, porque ao invés de você auxiliar na solução daquele conflito, você vai começar a fazer parte dele. Exatamente. E aí, como é que você... Exatamente. E aí, como é que você vai mapear o conflito? Porque precisa mapear o que já foi feito, quais foram as tentativas. Porque quando as pessoas chegam a um momento muito grande de conflito, muitas vezes já foram tentadas algumas coisas e não conseguiram. Então, como é que a gente lida com isso? Mas quem vai lidar são eles. o grande objetivo da mediação de conflito é devolver às partes o quê? Sua autoestima, o seu protagonismo. É saber que eles podem, sim, reconstruir. Por exemplo, a questão da inversão de papéis que você trouxe tão bem. É uma das técnicas utilizadas na mediação de conflitos. E é uma técnica que você não usa na conversa mediada, mas você usa na conversa em separado, quando já houve um acolhimento e uma empatia. aí você diz, o que você acha que levou a pessoa a fazer isso? É importante para a pessoa se deslocar um pouquinho, mas você precisa dizer a ela que do mesmo jeito que você está fazendo isso com ela, você também vai fazer quando for ouvir a outra parte. Para quê? Para não parecer favoritismo, porque senão você rompe com a imparcialidade. É uma técnica muito utilizada dentro da mediação, a inversão de papéis. A validação positiva, então a pessoa trouxe o convite de uma forma, às vezes, muito negativa, você poder ressaltar alguns pontos ali do próprio relato, de que forma a gente pode ser um facilitador na construção dessa nova tomada, sabe? Porque a mediação é prospectiva, ela não vai ficar no passado, ela vai prospectar e daqui para frente. Esse é o objetivo ao final. Então não dá para ficar correndo em círculo. Então é muito importante isso. É isso. Bom, da minha parte, não sei se a Dilene tem mais alguma pergunta, eu acho que foi muito bom. teremos mais corrigidoria daqui a pouco. É, isso seria bom, seria bom, ideal. Exatamente. Pela parte punitiva, né? Pela parte punitiva. Sim, o ideal seria que a gente pudesse trabalhar essas questões interpessoais de uma forma, dessa forma, primeiro, a gente ter uma conversa, uma mediação, uma tentativa de solução desse conflito, porque é natural o ser humano. conflito algo que faz parte da vida. Faz parte da vida. A que cata a corrigidoria é aquilo que de fato por dela, né? Por dela. Essa questão de comportamento, relações, eu acho que teria que estar realmente no núcleo. Eu até queria encerrar assim, tem uma, eu acompanho diariamente o Instituto de Comunicação Não Violenta, o CNB, Instituto CNB. E eles fizeram uma postagem que eu amei de montão e eu uso nas minhas aulas. Que é assim, forma de lidar com conflito. Eu achei bom barato, só com imagem. Aí tem o Tatu Bola. Houve conflito, eu me fecho. Fecha. Ok. Aí tem a largaxicha. Houve conflito, ela sai disparada. Aí tem o Koala. Houve conflito, é fofo. E não se coloca e não diz das suas necessidades e nem faz pedido. Aí tem o quê? O rinoceronte. Né? Que é aquele que bate frente. Vamos pro pau mesmo, vamos aqui, vamos ver o que vai acontecer. Que é o avassalar, que o Fred Kaufman chama. Eu posso atuar de forma avassaladora. Então eu vou pra cima, eu vou pro combate. Em vez de se recuar como o outro, ele vai atacar. O Tatu Bola se recua demais. Pois é, o outro já vai atacar. Talvez evite, né? Que tem também as formas de lidar com o corpo. Os extremos, né? É. Aí tem a girafa, que é o símbolo da comunicação não violenta. Que é considerada símbolo, porque dentro do reino animal, é um animal de maior coração. É o mamífero com o maior coração. E ela tem uma visão de cima. Uma visão do todo. Então ela consegue olhar. Vamos pensar na filosofia, né? Assim você se distancia. Estou gostando de ter sido denominada por um bom tempo. Foi. Foi de cima. A Loreta, você megulha, né? Era chamada de girafa, pelo tamanho. Então agora já gostei. Pois é. Eu vou voar pro outro lado. Pois é. Então eu penso que é importante, sabe? Como é que eu posso trabalhar o conflito sabendo que o conflito é inerente as relações humanas em si mesmas. Não é bom, não é ruim. Porque se a gente for pensar nas equipes de alto desempenho, é justamente as diferenças que compõem a sinergia da equipe. As expertise das pessoas. Se você souber o mesmo, não vai adiantar. Se você só souber o que eu sei, porque é onde é que a gente amplia. Então assim, como é importante? Como é que a gente trabalha na perspectiva de incluir as diferenças? Eu acho que esse é o grande desafio. Foi excelente. Não tenho o que dizer. Só agradecer. Não sei se você tem algo a mais. Não. Muito interessante aí essa charge, né? Vamos dizer assim, seria uma chargezinha aí da CNV. Mas assim, muito obrigada, Ana. Obrigada. pelos esclarecimentos, por compartilhar com a gente essa experiência, né? Porque é muito importante, na minha visão, eu compartilho dessa visão que você tem, da formação, né? Da necessidade de formação continuada dos servidores que atuam com essa atividade, né? Tanto para que eles possam bem atuar, mas também para se cuidarem, né? Porque também é importante e até para continuarem, né? Com esse trabalho que é um trabalho muito bacana, muito bonito. E que transforma de verdade, eu imagino, uma organização. Bacana. Então é isso. Obrigada. Obrigada também. Eu agradeço também pelos ensinamentos, né? E olha, de fato, precisamos de um lucro antes da parte da cogidoria. A cogidoria descomplica, assim, né? de determinadas ações. Mas é essencial ter um lucro para a resolução de conflitos, não. Para a escuta. Porque eu acho que a pessoa precisa ser ouvida. Porque às vezes elas não são ouvidas e não sabem nem para onde vão, né? E é interessante porque quando vai para a conversa mediada, ambos percebem isso. Talvez se tivesse, né? O que é que eu poderia ter feito diferente? Talvez conversado. Uma ação prática. Parar para pensar sobre isso. Não interromper. Não interromper, né? Compreende? E até a varanda, como diz o William Yuri, ele usa essa metáfora. Diante de situação estressante, respira, afasta, bebe uma aguinha, sabe? Recupera o seu centro. Porque o que é que acontece? No estresse, o que é que acontece? Há uma aceleração dos batimentos cardíacos, os hormônios entram em todo vapor, falta oxigenação no cérebro, o sangue é bombardeado para as extremidades do corpo, então ele está pronto para quê? Ou para fugir, igual o Tato Bó. Ou para atacar. Ou para atacar igual o Rino Aceró. São as duas diferenças. Então é isso, eu agradeço. Exatamente o que a gente não quer. Exatamente, então eu agradeço o convite, eu digo que cada convite que me é feito, hoje até disse isso para uma pessoa que me fez um convite de manhã, cada convite é uma responsabilidade para mim, porque como é que eu vou olhar para isso e buscar minimamente uma coerência, claro, entendendo que perfeição é lugar inexistente, que existem muitos possíveis, mas como é que eu posso ser uma edição melhorada a cada dia? É fácil? Não, é desafiador, mas é possível. É isso. E é gratificante. E é gratificante. Ana, obrigada pela sua participação, foi maravilhoso, aprendi muito, acho que a gente tem esse desafio, realmente, enquanto administração pública, de instituir um núcleo que é extremamente importante para as instituições de um modo geral, sem precisar nominar aqui e ali, porque o conflito, como a gente já colocou, ele faz parte da natureza humana, então isso é muito importante. Então, obrigada mais uma vez. E é isso, então agradecer aí a participação da Ana, nesse mais... Obrigada, teu bem. ...em mais um episódio aqui do nosso podcast, Corregedoria Descomplica. E é isso, gente, até o próximo episódio. Muito obrigada aí para quem está nos escutando. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.